Salve rapaziada do canal, rapaziada, eu tava lá em casa de boa, aí eu pensei, por que não eu não vou lá na casa do Júnior Rodrigues fazer uma visita pra ele, ver se eu vejo ele lá, vou me atentar a ele, ver o que que eu posso fazer lá, pois rapaziada, tô indo já lá na casa dele, deixa eu ir lá, fazer aqui a volta, pois eu tô indo lá na casa dele, vou lá fazer uma visitinha pra ele, ver o que que ele tá plantando lá, pois é isso rapaziada, quando eu chegar lá eu volto com vocês, valeu? Ó rapaziada, cheguei aqui, deixa eu ver logo se os cachorros não tão aqui, né, vai que os cachorros querem me morder, o carro dele tá aqui, deixa eu entrar aqui bem devagarzinho, rapaziada, sem zoar Eita, não fez nada não, rapaziada, eu vou ver aqui se ele não sai, vou ficar aqui esperando ele, se ele não escutar zoar, deixa eu ver aqui, peraí Deixa eu ver Eles não tão aqui não, rapaz, deu vontade de dar um banho, foi nessa piscina aqui Rapaz Eu acho que eu vou entrar, deixa eu ver logo aqui se ele não tá por aqui, rapaziada O paiquinho aqui do Paulo Deixa eu ver Também não tão aqui não, rapaziada Eu tô achando que não tem ninguém aqui Deixa eu sentar aqui um pouco, pra ver se eles aparecem, rapaziada Rapaziada, seguindo, eu acho que eu vou entrar lá dentro daquela piscina Mas eu vou ter que conferir primeiro se ele não tá aqui, pra ele não ficar reclamando Porque eu tenho certeza se ele vier eu aqui, ele vai me expulsar Ele não vai gostar não, só entrar na casa dos outros assim, né Acho que eu, deixa eu ver Ele tá aberto, mas eu acho que não tem Ninguém aqui não, acho que ele não tá aqui não Vou jogar uma pedra em cima da casa dele Vou jogar uma pedra pra ver se ele tá aí Deixa eu ver Essa daqui? Não, muito grande Jogar, cadê uma pedrinha, essa breta Eu acho que eu não vou jogar uma pedra aqui não Eu acho que eu vou entrar logo aí dentro da piscina Deixa eu tirar aqui logo essa camisa Vai entrar aqui, rapaz Piscininha aí, bem limpinha Deixa eu abrir aqui, pra não perder Vambora, rapaziada, eu vou entrar dentro da piscina dele Tá bom, gente, essa piscina aqui tá bem... Geladinha a água, vou dar um mergulho aqui Deixaram até uma banhezinha aqui, parece que eles estavam esperando Era eu vir mesmo Deixaram aqui, é porque eles querem que eu banhe aqui mesmo Deixa o portão aberto, tem que entrar mesmo pra tomar um banho Será que tem até um mortalzinho, peraí Ai, eu acho que ele não tá aqui não Ele já tem aparecido Eu tô tentando fazer, não fazer muita zoada Ai, só faltou um guaranazinho aqui, bem gelado Rapaziada, vou pegar aqui uma pedra Vou jogar lá em cima da teia, pra ver se ele aparece Não apareceu ainda Deixa eu jogar essa pedra Joguei lá, rapaziada Será que ele vai aparecer? Nem que ele não apareça Vou banhar mais na piscina aqui de novo Tomar um banhozinho aqui Entrou até a água no meu ouvido Ai, saiu Não vai aparecer aqui mesmo, não Vou jogar outra pedra Vê se ela aparece agora Jogou outra pedra, ó Joguei de novo, rapaziada Achei, achei, achei Ah, até ela dormindo, ó, mera E o que diabo é mesmo? E aí? Tô tomando banhozinho de piscina aqui Mas só apareceu aqui do nada Só entrei aí, moço Tava mostrando Tava mostrando Tava gravando um videozinho aqui Rapaz, aí ia correr atrás de moleque Pensei que era moleque jogando pedra na coca E a gente entra assim Entrando, entra na piscina Joga pedra nas casas É, pô Bem educado, né Cara, quem banha um pouquinho de piscina aqui Eu deixo Rapaz, tava gelada não Tava arrumando Tava com um plano de banhar não, bicho Mas Entra aí Não sei se eu entro Preguiça Entra aí, moço Eu vou deixar até segurar Vai Aqui Ó Vou tomar um banhado também, hein Porra, entra aí Bota aí em cima Pra nós tomar um boizinho junto Deixa eu entrar Só não vou tirar a camisa Beleza, dá um pulão aí Só não vou tirar a camisa Porque meu shape Tá entendendo? Tá muito definido Eu não posso mostrar ainda, não Um grilo Salvo o grilo Olha aí, pô Olha Deixa pra galera Olha Salvo o grilo Matando os bichos E essas boiasinha, pô Marra e boinha aí Rapaz, não é minha não Calma, segura aí Vou entrar Entra aí, grota Vai, vai, vai Dá um pulinho Tá gelado Vamos deixar aqui Que nós vamos tomar um banhozinho aqui Bem de boa, né Paizão Pensei que tu ia ficar com raiva, doido Pensei que tu ia ficar com raiva Oi Pensei que tu ia ficar com raiva Que raiva o que, macho? Aqui é só paz, hein? Se fosse outro cara Aí eu ia estranhar E esse disco voador aqui Você aqui sabe o que funciona? Não Aqui dentro Tem uma pedrinha de cloro Que o cloro é responsável Pra poder deixar a água limpa Entendeu? Mas depois que tu me entrou Ela não vai ficar mais limpa, não Amanhã vai ser verde Ah, tá de tiração Aí Aí, fio Sinto muito, velho Sinto muito, sinto muito Não acho que é comboar nessa piscina aqui, não Tem, moço Tem O sol tá quento, mas tá frio, velho Tá não Bora, bora, bora Quer dar um mergulhinho? Bora, dá um mergulho Bora, dá um mergulho Debaixo da água Traz aí, bora Bora 3, 2, 1 Vai E aí? Ardeu chega Ardeu meu nariz Bora, mais uma Mais uma Mais uma Pronto Uh Faltou um guaranazinho Não faltou? Ah, isso aqui você quer que eu pague o guaraná Não, pode, eu tenho dinheiro Deixa eu ter ali Vem lá Vem lá Vamos lá comprar Vamos lá comprar Toma aí, vai gravando aí Vai lá Vai lá comprar mesmo Vai mesmo Boa Rapaz, não bota fé não Poxa Rapaz, o homem trouxe mesmo Olha, olha, olha Bora menino Bota aqui meu copo Que visita boa Me visita mais vezes, viu Pode deixar Tá bom Olha, bota até com estilo Do jeito que eu gosto Só com espuma Não, pode beber aí Tchau Bora, bota mais um real É meu copo Ó Daqui Já cumpriu Agora é só Vou encerrar o vídeo Ó Vou encerrar o vídeo Na ravenha de piscina mesmo Eu pensei que ia ficar com raiva Nada, pô Humildade Eu sou de boa Humildade 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 Rapaziada, então o vídeo Tá parecendo aqui Agora vamos tomar um guaraná Ah, meu marido O cara vai comprar uma bolacha Comprou de limão, doido Ele já vai comer minha bolacha, rapaziada Limão, filho Não tem de chocolate, não Moranguinho Mas limão, hein Era mais caro Só o tronco, hein Não, entendi Valeu, rapaziada O vídeo foi esse Valeu, hein Fui